Bom gente, esse aqui é o esquema que eu tava fazendo, esse aqui é o PLLzinho, ó, PLL, ali tá em 94.3, eu posso mudar de frequência, ó, tá vendo? E aqui o esquema que eu também não tá, tá tudo já pronto, ali tá com a nova porta aqui, eu tô também aqui com o VU, pode ver que se, ó, encostar, o VUzinho, ele tá encostado aqui. Vou encostar esta perna, que é negativo, ó, negativo. Então é isso aí, ó, isso aí é a plaquinha, tá vendo, ó, acabei de montar a potência, tá saindo 5 watts, mas é que ele se compria a potência que você quiser. Eu acho que depois vai ficar melhor, né, vai ficar com a solda melhor. Um abraço.